Técnicas e dicas com Nankin que você precisa saber para dar efeitos especiais na sua ilustração. Você fica, às vezes, olhando aquelas ilustrações de ilustradores que fazem efeitos de fogo, de água, árvores, nuvens, e você fica pensando, como que eles fazem esses efeitos com o Nankin? Então, hoje, eu vou mostrar para vocês algumas dessas técnicas e efeitos especiais com o Nankin para você aplicar nas suas ilustrações agora mesmo. Então, vamos lá. Prepara aí seu material e vamos para a aula. Então, aqui eu tenho uma série de materiais para a gente poder aplicar diversos efeitos, como o da escova de dente. Eu tenho aqui um canudo. Esse aqui é um canudo ecológico, um canudo de metal. Eu não encontrei um canudo de plástico para usar, mas você pode usar um canudo descartável. Uma gase, tá? De fazer curativo. Bombril. Esponja com lado macio, lado áspero. Algodão. Tenho aqui um clips, um estilete, um cotonete, uma caneta técnica para você trabalhar com Nankin. Nankin. Obviamente, eu tenho o pedrinho de Nankin, eu tenho máscara líquida e eu tenho Nankins de outras cores. Eu tenho aqui um prata e uma série de outras cores que eu quero mostrar. E aqui também eu tenho esses bastonetes de artesanato que vem com uma esponjinha na ponta, mas que vai fazer praticamente o mesmo efeito da esponja de cozinha e da gase, né? Então, a gente não precisa comprar um material tão especializado assim, mas eu queria mostrar para vocês que vocês podem encontrar um material de artesanato que tem essas pontinhas para você fazer efeito. Então, vamos lá. Ah, e claro, não podemos esquecer do material mais básico de todos, que é o bico de pena, tá? E essa canetinha aqui com uma ponta metálica se chama bico de pena. Então, esses nossos materiais, eu vou pegar um potinho de cerâmica, tá? Com... para colocar a nossa tinta Nankin. Por quê? Porque depois ele fica fácil de lavar. Você também pode usar compartimentos, aquele forma de gelo. A forma de gelo para colocar a tinta dentro, para poder fazer as misturas, para poder molhar os materiais aqui, né? E fazer os efeitos. Mas eu gosto de usar um potinho de cerâmica comum, pode ser uma xícara de cerâmica, um pires de cerâmica. Acho que o pires é uma indicação mais fácil de você encontrar, para você depois poder lavar. Porque o plástico, quando a gente usa um suporte plástico, ele vai impregnar com essa tinta e não vai sair nunca mais, vai ficar manchado. Ok? Então vamos lá. Vamos para os primeiros testes aqui com os nossos materiais. O Nankin era um... obtido, lá na antiguidade, a partir do pó liberado por octópodes. Ou seja, lulas, polvos, então se usava a tinta natural de moluscos, né? Para poder fazer a fabricação dessas tintas. Aí, com a modernização, com os tempos modernos, foi-se criando um material sintético, que é a base de uma mistura de cânfora, gelatina e um pó escuro, que pode ser conhecido como pó de sapato, a fuligem ou o negro de fumo, tá? Que é muito usado na pigmentação de graxa para sapatos, pneus, artefatos leves de borracha, tinta para impressão, entre outros aí que você pode estar utilizando. É uma das variedades mais puras de carvão, esse negro de fumo. Então, para fazer essa aula de hoje, você vai precisar de um vidrinho de Nankin, tá? Não importa, pode ser qualquer marca, uma Pelican, uma Chinese Ink, uma Ink da Windsor e Newton ou da Talens, não importa. Aqui, no caso, eu estou usando uma Windsor e Newton, vai ter uma variação de uma marca para outra em relação à concentração de aglutinante para o negro de fumo, tá? Que pode ser mais intensa ou menos intensa a cor negra, né? Da tinta. Aqui, eu estou com uma vasilha com água, para você poder fazer as técnicas de aguada, e um bico de pena e o pincel, que vão ser as técnicas principais. Então, como que a gente vai começar? Primeiro, fazendo o teste simples aqui, com o pincel. Então, você pega lá o pincel, ele pode ser um pincel de cerda redonda, para você poder fazer linhas e ilustrar com a sua... Fazendo o arte final com o pincel. Então, por exemplo, eu já vou fazer um desenho aqui que a gente vai usar daqui a pouco. Por exemplo, um cérebro aqui, ó. Cérebro. Um cérebro. De um zumbi. Um zumbi aqui. Você preenche, né? A vantagem do pincel com o nanquim, é que você consegue preencher áreas grandes, né? De uma maneira homogênea. Tá? Aqui. E você consegue controlar, né? Traços grossos e traços finos. Tá? Obviamente que se você tiver pincéis mais finos, você vai conseguir efeitos mais suaves, mais finos. Aqui, ó. Então, tá aí. Aí, um zumbi. Podemos até brincar aqui que o zumbi está morto, está telado, né? O cérebro dele aqui, ó. Está espalhado. Pelo chão. Aqui. Você pode trabalhar com o pincel também na técnica de alto contraste, né? Você trabalhar com a blocagem de luz e sombra. Então, é muito útil. Você pode fazer hachuras com o pincel. São esses risquinhos. Tá? Então, as aplicações estão bem variadas. Então, é um material muito rico. Se você tem um pincel e nanquim na mão, você consegue fazer muita coisa legal. Vou colocar aqui só um braço dele aqui. Ele morreu. De repente, colocar até um osso aqui, saindo do braço dele. uns zumbis bem legais que você pode estar estudando, que é uma referência muito bacana, são os zumbis do Paranorman, né? Aquele desenho animado do estúdio Laika, onde tem uns bonecos. É feito com bonecos, né? Uma animação stop motion. que tem uns zumbis muito legais, muito divertidos, para você estudar. O pincel seco, ele te dá esses efeitos também, né? Se o meu zumbi tivesse um peito cabeludo aqui, eu poderia fazer pinceladas, dando o efeito pelos. Quanto mais seco esse pincel ficar, secar bem ele aqui num papel higiênico, quanto mais seco ele ficar, mais será, mais legal vai ficar o efeito dos pelos. Então, está aqui o meu zumbi Tony Ramos aqui, né? Morreu aqui o Tony Ramos. E ele está aqui com o peito cabeludo dele, para vocês. Tony Ramos tem pelo em tudo quanto é lugar, né? Olha, é babanho, não sabe o que está dizendo. Praticamente um urso, né? Efeitos que você pode dar com o pincel bem divertido. Obviamente, se você tiver outros formatos de pincel, vou mostrar aqui, por exemplo, um pincel chato de cerdas duras. Então, nesse caso aqui, pode ter um pincel, olha só, um pincel chato de cerdas duras. Bem duro! Pode ser de qualquer marca também, contanto que ele tenha cerdas duras. E você molhando ele na pontinha, só deixando a pontinha aqui úmida, você consegue também efeitos de rastelado, né? Esse efeito pode fazer efeitos de grama, né? Pode dar efeitos de cabelo. Consegue dar vários efeitos aí, tá? Com o pincel de cerda dura. O pincel de cerda macia é mais complicado de fazer isso, porque ele tende a fazer uma pintura mais homogênea, tá? Então, por isso que eu indico o pincel de cerda chata com cerdas duras, tá? Alguns pincéis da Tigre, daquele de cabo amarelo, são ideais para fazer esse tipo de efeito. Vamos lá! Continuando aqui, a gente tem também o famoso... Opa! Fiz uma caquinha aqui. Vamos lá! Papel higiênico, sempre bom, né? Ter ali a mão para você secar, tá? Vamos trabalhar com o famoso bico de pena. Então, o que é o bico de pena? Essa pontinha metálica aqui, onde você concentra ali, por tensão superficial, uma gotinha. E aí, você fazendo mais pressão, sai uma linha mais grossa. Fazendo menos pressão, saem linhas mais finas, né? E você pode fazer linhas sinuosas, grossas e finas. E aí você só molha na tinta e ela continua riscando. Isso é muito legal para você fazer figuras, né? Para você fazer personagens. Então, você vai criar um personagem aqui, um desenho qualquer, sei lá, um rato. E aí você consegue... Não é muito bom para pintar, para preencher espaços. Nesse caso, eu aconselharia a usar o pincel. Mas está aí. Um personagenzinho. Um ratinho. E aí, o que é legal do bico de pena? É que você consegue fazer hachuras bem fininhas, né? Você consegue fazer esse trabalho de luz e sombra com hachuras. Então, é uma ferramenta muito boa para fazer arte final e fazer efeitos de luz e sombra com hachuras, ok? Mas ele tem uma outra aplicação curiosa que é para você fazer efeitos de sangue, de espirrado, né? De tinta derramada. Então, você pode molhar, colocar tinta aqui no reservatório do bico de pena e aí você vem com o canudinho, você coloca o bico de pena onde você quer que aconteça o espirro e você sopra ali pertinho. Então, você dá efeitos. Aqui no caso, eu quero fazer o efeito do sangue espirrado na cabeça do... Você faz esse efeito aleatório aqui. Eu acho que com um canudinho de plástico fica mais fácil de trabalhar com esse canudão aqui enorme que eu estou na mão. Mas aí, enfim, você faz esses efeitos de espirrado, né? Que você pode complementar com efeitos de pingo. batido. Você pode bater levemente o bico de pena e ele vai te dar também algumas gotinhas. Aí, se você bater, ele vai espirrar algumas gotinhas. Deixa eu molhar bem aqui. Também aleatórias, né? consegue alguns efeitos de respingado junto e faz o efeito aí de um tiro na cabeça de um zumbi, de uma tinta espirrada, de um efeito de letra escorrida, de um grafite no muro. Enfim, usa aí a sua criatividade e cria efeitos. E aí, vem os efeitos das texturas dos objetos, né? Então, eu pego aqui no potinho, venho aqui com a esponja do lado áspero e eu posso criar texturinhas. Vou tirar o excesso aqui no papel higiênico e vou criar texturinhas. No caso aqui da esponja, como ela tem essa textura mais grosseira, eu vou criar um efeito mais robusto aqui. uma textura mais robusta. Vou espalhar aqui. Posso concentrar, né? Fazendo efeitos, dando a sensação de luz e sombra. Isso aqui para fazer uma árvore, né? Ou o efeito de um muro chapiscado. Pode ser bem interessante. E aí, da mesma maneira aqui com o lado macio da esponja, eu posso conseguir efeitos mais suaves. Aqui, sempre lembra de tirar um pouco o excesso, né? Para ele não fazer esse efeito blocado da tinta. Mas é até bom porque a gente vai criando efeito de degradê aqui, ó. Você consegue um efeito de degradê. Tá? conforme a esponja vai ficando mais seca, ela vai fazendo um efeito mais suave. Você vê que a textura já é bem mais suave que essa textura mais grosseira aqui do lado mais áspero da esponja, né? E você, obviamente, também pode fazer efeitos rastelados. Tá? com a tinta da mesma maneira, com a tinta do lado mais grosso, você consegue também efeitos rastelados. Tá? Que pode ser um efeito do asfalto, né? Se você quer fazer uma textura de um asfalto pra não ficar aquela coisa blocada ou uma coisa muito lisa, você pode estar usando esse tipo de rastelado que poderia ser um tipo de astura também com textura, né? Com efeitos de textura. Eu peguei aqui também um bombril. Bombril. pra fazer uns efeitos. Tá? Então, o bombril. Vamos ver o que que acontece. Por enquanto, ele tá com muita tinta no bombril, mas à medida que ele vai acabando a tinta, ele vai dando um outro efeito, né? E aí, obviamente, eu posso fazer o efeito também rastelado. Gostei. Um efeito mais suave, apesar que ele com concentração de tinta aqui ele fica um efeito mais grosseiro, mas se ele tiver pouca tinta, olha como ele dá um efeito de pontilhismo bem suave. Você consegue um efeito bem suave com o bombril. Isso aqui é bem interessante. Às vezes, na roupa de um personagem, você quer dar um efeito de uma fibra felpuda, alguma coisa do gênero, então, o bombril serve para fazer isso também. Obviamente, serve para combinar, para fazer árvore, texturas de outras coisas, mas eu acredito que isso aqui, uma textura de um casaco de um personagem ia ficar bem legal. O que mais que nós podemos usar? Fotonete. 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 fazer rastelado com o cotonete. Conforme ele vai perdendo a tinta, ele vai ficando um efeito cada vez mais falhado. Talvez, essa seja uma possibilidade também de você criar efeitos com o cotonete. Você vê que com pouca tinta, quando ele começa a ficar mais seco, ele começa a dar um efeito cada vez mais arranhado para o papel. Isso aqui pode ser uma boa ferramenta para fazer efeitos de luz e sombra, pegando aquela questão da borda da sombra, da borda da sombra com efeito de degradê. Poderia fazer, por exemplo, aqui, no meu zumbi, dar um efeito de degradê, indo da esquerda para a direita, dando efeito de luz e sombra. Você pode pintar com ele. Vamos preencher a orelha. Olha lá. Que interessante, né? pode usar esse material para realmente colocar textura, né? A gente tem também a gase, a gase simples, dessa de primeiros socorros, que a gente pode molhar na tinta e fazer texturas mais delicadas, por causa da trama da gase. Aí, efeitos. Você vê que é um efeito mais homogêneo, né? Tudo depende da maneira como você aplica, né? Com mais tinta, menos tinta. No caso aqui da gase, eu pus com menos tinta e ela deu esse efeito. Aqui também pode ser usado numa trama de roupa, né? Num efeito de... Vamos ver como é que funciona o rastelado dele, ó. Também funciona com rastelado, né? Pra você dar um efeito de uma pele, né? De um viking, um casaco de pele. Pode ser bem interessante, ó. Trabalhar dando efeito de pelo, né? Pele, animal, de pelo, de animal, tá? Então, isso aqui é a gase. A gente tem também o espirrado com a escova de dente. Então, aqui que eu fiz o o efeito do cérebro aqui, ó. Posso pegar mais tinta aqui na minha escova, ó. E fazer um efeito mais pontilhado aqui, mais jogado. Quanto mais tinta eu colocar, né? Vou colocar um pouco mais de tinta aqui no meu... Olha lá, ó. Ficou legal. Se a gente complementar aqui o efeito do canudinho com esse efeito do espirrado, ó. Conforme eu faço a concentração, dá um efeito ali de cérebro explodiu, né? O cérebro que levou um tiro e explodiu. Então, é um efeito um pouquinho diferente do canudinho soprado, tá? Isso aqui também pode ser usado em efeitos de... de mar, né? De ondas, tá? Pra você fazer efeitos com o mar, um efeito no rio, né? Da água batendo na pedra. É um efeito bem legal de trabalhar com o nanquim. O que mais que eu posso estar mostrando pra vocês? É... A gente tem o efeito também do nanquim com a aguada, né? Você pode pegar o nanquim e dissolver na água e você vai ter efeitos, nuances acinzentadas. E você vai poder controlar se você quer mais intenso, mais pigmento, se você quer algo mais suave, mais transparente, você põe mais água. E aí, nessa hora, pode entrar também o algodão. Então, se eu pego um pedacinho, um fumacinho de algodão, eu posso estar abrindo áreas de luz, ó. E isso pode dar a sensação de nuvens. Você vê que ele seca completamente, né? Com o algodãozinho, você faz efeitos de nuvens. Você vê que ficou ali um... Abriu um pedaço de branco aqui e preservou. Se eu vier aqui nessa área escura, colocar aqui o algodão, você vê que ele vai criando esses efeitos, né? Esses espaços cada vez mais claros, né? Ok? Com o próprio algodão, você consegue trabalhar com efeitos, né? Então, esses materiais, você pode estar usando, são muito ricos, né? E aí, tem um outro material que já não é um material tão comum assim, que é a máscara líquida. A máscara líquida, ela é muito usada na aquarela, né? Essa aqui, no caso, da Pebel, né? Que é essa borracha, às vezes ela é azulada, às vezes ela é branca, e aí você vem, aplica, na região que você quer, por exemplo, vou fazer o símbolo do Batman aqui. Então, tem o símbolo do Batman. É uma borracha líquida. Você preserva as áreas de branco do papel. Eu fiz aqui o símbolo do Batman. Ok? Daí eu lavo ela na água, tá? Mas como que eu uso essa? Posso usar o pincel? Não é aconselhável usar a máscara líquida com o pincel. Ok? Porque como ela é uma borracha, a hora que ela secar, ela vai colar todas as cerdas do teu pincel. Então, é melhor que você aplique ou com essa caneta técnica, né? Pra você fazer como ela permite fazer esses pequenos tracinhos. Ou há uma maneira de você preparar o pincel com sabonete. Então, você pegar um sabonete glicerinado e você esfrega esse sabonete glicerinado e ele vai criar uma película em volta do teu pincel e aí você vai poder mergulhar o pincel na máscara líquida e usar ele no seu desenho. E aí, depois, quando você for lavar a máscara, o pincel vai estar preservando, né? Ele está preservado por aquela substância ali glicerinada do sabonete, né? Então, vamos lá. Temos aqui, enquanto isso, enquanto seca aqui a nossa máscara líquida, eu vou fazer também um teste aqui, ó. Você pode fazer com a tinta blocada. Então, eu vou blocar a tinta aqui, ó. Deixar ela chapada. Deixa eu ver se está seco já a nossa máscara líquida. Ainda não está. Vamos esperar secar a tinta. uma eternidade depois. Então, aqui eu tenho o morcego do Batman. Esperamos secar. E eu venho pintando em volta dele. E essa máscara vai preservar a área do papel. Você vem, pinta, tem preocupação. E aí, você espera secar. vai secar a sua tinta para você poder ter o negativo aqui, né? Tá aí. E aqui onde a tinta já secou, a gente tem aqui essa tinta que já está seca de um lado e está úmida ainda do outro, você pode fazer efeitos com o seu estilete. Pega o estilete com a pontinha dele e abre pontos de luz. Vai machucar um pouquinho o papel, obviamente, mas você pode estar abrindo, por exemplo, brilhos no olho do personagem. Se eu fizer uma bolinha de olho aqui no meu personagem, olha lá, eu consigo abrir o brilho, tá? Nem aqui, ficaram os rastelados. Se eu quiser abrir umas áreas clarinhas aqui ou clarear o dente, eu venho com o estilete e abro pontos de luz o papel. É um efeito muito legal que você pode estar usando com o estilete. Eu vou complementar com uma forma mais arredondada mesmo. E aqui, onde a minha tinta já secou, meu nanquim está seco, mais ou menos, sequinho, eu vou vir e passar o dedo aqui, ó, e tirar a borrachinha. Ah, não secou o suficiente. Precisa estar bem sequinho. Oh, meu Deus. Falhou aqui no vídeo. Vamos fazer de novo. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Vamos lá, segunda tentativa. vamos pintar o símbolo do Batman. Está aí. Ali. Toda a minha máscara líquida com tinta. Aqui, por exemplo, fiz perto aqui da borda, aqui da cabeça do meu zumbi. vamos supor que eu quisesse fazer um alto contraste aqui, ó. Ah, mas eu poderia vir com o pincel bem devagarzinho ali e preservar a área de branco? Poderia. Eu quero mostrar aqui a aplicação que você pode fazer. A máscara líquida tem vários efeitos, né? Pode preservar uma área do mar que tem espuma, você pode fazer uma árvore, um pinheiro que você quer preservar os galhos, então você faz com a máscara líquida, depois você passa em cima a tinta, pode ser uma tinta aguada, pode ser uma tinta blocada para dar o efeito desses galhos, por exemplo. Aqui no caso eu só quero mostrar essa delimitação aqui de área que eu fiz e a máscara num objeto, num símbolo que você queira colocar. Às vezes você quer trabalhar com listras, né? Com listras de uma roupa, um rei, um xadrez, né? Fazer um xadrez na camisa de um lenhador você pode estar aplicando a máscara líquida também, ou fazendo um efeito combinado, né? Entre máscara líquida e o estilete, raspando o nanquim e fazendo texturas também. Então vamos lá! Agora é a hora da verdade, a gente vai devagarzinho tirando a máscara, pode tirar com uma borracha também, né? Você pode passar uma borracha no papel, melhor que passar o dedo, pode ser que ele acabe arrancando a fibra do papel e uma borracha você vai tirando aos pouquinhos e vai revelando o efeito, olha só, o efeito recortado da máscara, né? Fica bem interessante. E aí vamos ver o que deu do nosso símbolo do Batman aqui. Passando a borracha, você pode fazer estrelas no céu, você pode fazer um céu todo negro da noite com pequenas estrelinhas feitas em máscara líquida para dar o efeito do céu e também pode ser feito estrelinhas o estilete também pode abrir esses pontos de luz com o próprio estilete é uma possibilidade, né? A única questão é que ele dá uma forçada aqui na textura do papel, mas funciona também para você fazer certos efeitos. no caso da borracha ela preserva totalmente o branco do papel. Muito bem, gente, essas foram algumas técnicas e dicas para você usar o nanquim de diversas formas, né? Você usar, experimentar, é uma questão de experimentação. Eu quero te encorajar nessa aula a que você experimente fazer efeitos na sua ilustração com espirrados ali na escova de dente ou soprando com canudinho para fazer a tinta caminhar no papel, seja com o próprio bico de pena, você saber fazer as hachuras, né? Ou com o pincel mais fino ou com o pincel com as cerdas duras ou a esponja que você pode fazer hachuras automáticas, movimentos como se fosse o movimento do rio ou o movimento de um cabelo, né? Ou efeitos de pequenos pelos que você pode estar usando. Então, veja, você não precisa resolver tudo só com a caneta nanquim, né? Porque o pessoal fala, ah, eu tenho lá uma caneta nanquim e eu tenho nanquim. E aí, às vezes, você se depara com certos efeitos e fica mais trabalhoso fazer certos efeitos só com a caneta nanquim. Você pode estar apelando para esses materiais alternativos para conseguir efeitos nos seus personagens, nas suas ilustrações, nas suas paisagens feitas com nanquim. Então, se você gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha com seus amigos, não se esquece, se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos e comenta aí o que você achou dessa aula e outros materiais que a gente pode estar usando para dar efeitos nas nossas ilustrações. Valeu, gente, até a próxima aula! Tchau!